Oiê, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um provador Renner se iniciando. Gravei esse provador na loja do shopping Iguatemi, esplanada, que fica entre a cidade de Votorantim e Sorocaba, em São Paulo. Primeiro look, macacão longo, lindo, super elegante, charmoso. Ele tem essa amarração no pescoço, eu fiz esse tipo de amarração pra dar um toque mais diferente, como se fosse um colarzinho, mas dá pra amarrar também ele de alcinha subindo, normal, como também cruzado, como eu coloquei. Ele tem esse decote no centro dos seios, recortes vazados abaixo, ele é bem acinturado. Na parte da calça tem bolsos facas, preguinhas, ele tem um corte mais reto, mais sequinho, sem dar muito volume. Estou usando tamanho PP, ficou ótimo e tá custando R$ 319,90. Ele tá num tecido de crepe, gostei do comprimento, caimento, super confortável, no busto ele é todo forrado, e tá num crepe mais grossinho, então ele não é transparente. É da marca A Collection, vai ficar lindo de um tênis a um salto, um tênis e uma jaqueta jeans, uma proposta mais despojada, como um salto pra dar um toque mais elegante, né, mais refinado. Colocando com blazer também vai ficar bacana, tem fechamento de zíper nas costas. Meninas, as minhas medidas com o link de cada peça no site e com o cupom de desconto estão na descrição do vídeo. Vou deixar também fixado nos comentários. Amei a segunda proposta, bem dia a dia, blusinha, toda coladinha em tricô, bem gostosinha. Ela tem a textura encanelada. Gente, muito confortável, tinha umas 10 opções de cores. Amei essas manguinhas dela, ela fica bem coladinha mesmo, está num tom de vermelho, bem fechado, bem bonito. Estou usando tamanho PP, tá custando R$99,90 e é da Marfino. Calça bag, cintura super alta, tem elástico no cos, vestiu super bem, botãozinho diferenciado, bolsinhas facas, caimento mais sequinho também, sem dar muito volume. É um comprimento mais curto, mais cigarrete, tá num tom de coral super diferente. Eu amei os dois tons, né, do vermelho com coral, achei que ficou incrível. Calça vestiu super bem, estou usando tamanho 36, tá custando R$179,90, tá em sarja e é da Cortelli. É um look que combina com diversas ocasiões, de um trabalho a um lazer, uma missa, um culto, com um saltinho, vai ficar bacana, e um blazer pra um trabalho, ou então um tênis, né, e uma jaqueta jeans, ou uma rasteira, uma papete, pra um cinema. Macacão azul bico em liocel. Gente, que macacão diferente, ele tá bem esporte. Eu dobrei a barrinha dele pra dar um toque ainda mais espojado pra ele. Tem esse modelo das mangas dobradinha, essa golinha mais sem gola e costuras, bolsinhos utilitários, o zíper traturado em preto. Ele é mais solto no corpo e, ao mesmo tempo, bem acinturado por questão do elástico, né? Você também pode tá aí regulando esse elástico e tá num tom de... Como se fosse um cadarço e um tom de amarelo neon. Eu achei ele bem bacana, viu? É uma peça que você não passa despercebida. Eu estou usando o tamanho PP, tá custando R$339,90, é da Marfino. Tem bolsinhos. Gente, tá num tecido que ele é mais grossinho, ele não é transparente, ele não marca nada. Então, fica super confortável. Usaria com rasteira, com tênis, com mocassim. Usaria também no outono e inverno com uma bota tratorada. Acho que colocando uma caixa réu preta por baixo de lã também vai ficar bacana no inverno. É um modelo que dá pra colocar um cinto também na cintura, um cinto mais largo preto e um saltinho preto. Meninas, gostaria de pedir o like de vocês, que vocês comentem, dizendo o que achou do provador, qual foi a peça que mais gostou, o que gostaria de ver por aqui, sugestões. Ajuda muito na hora de produzir conteúdo, de gravar provador, escolher as peças. Quando eu sei da opinião de vocês, do gosto de vocês. Conjuntinho em algodão. Bem verão, amei o tom de um beijinho pra cru. Prop de top, alcinhas bem finas com regulagens. Ele é todo em lastex, não é forrado. Tem esse detalhe do babadinho, das linhas, né? O bordado colorido em rosa e laranja. Achei fofo. Super confortável. É levemente transparente, tá? Tô usando o tamanho PP, tá custando R$119,90. As duas peças são da Blue Steel. Saia, cintura super alta, com essa pala bem larga, toda no lastex, também com as costurinhas em rosa e laranja amarelo. Achei fofo. É bem transparente, tá, meninas? Achei que a saia poderia ter um forrinho aí. Tem essas duas marias, com mais tecido. Um caimento mais, sem muito movimento, por conta do tecido também, que é um tecido plano. Tem uma leve textura, tá num comprimento mais longuete. Estou usando o tamanho PP, tá custando R$199,90. Eu usaria super as duas peças separadamente. O cropped com colete, um blazer, uma jaquetinha e uma bermudinha. Uma camudinha, ou uma calça jeans cintura alta, uma calça em linho também. A saia dá pra fazer também de saída de praia, né? Com biquíni, vai ficar bacana. Um chinelinho, uma rasteira, uma papete. É um look bem fresquinho, bem leve. Última proposta, vestido longo, todo solto, ombro só, bem elegante, todo estampado. Tá em viscolhinho, tem uma maria na barra. Ele é bem longo, então dá super pra usar com saltinho. E pras meninas que são mais altos, 1,70m, ele vai ficar bem certinho, sem precisar ajustar. Ele não é forrado, ele tem elástico nessa parte transpassada, né? Nessa gola. Então, ele se acomoda bem. Não achei transparente, tá? Estou usando o tamanho PP, tá custando R$239,90. É da Marfino. Tem um caimento todo solto, reto. Não acho que ele dê volume. Gosto bastante desses estilos de vestido. Acho que vocês já perceberam. Mais solto, mais reto. Eu super usaria ele pra uma ocasião mais especial. Como um jantar, um almoço, um aniversário. Com saltinho ou com uma rasteira. A barra, né? A maria tem bastante tecido e tem um movimento bacana. Achei legal que ele tem uns bolsinhos discretos nas laterais. Gostei. É isso, meninas. Por aqui encerro mais um provador Renner. Espero que tenham gostado. Deixem o like, comentem, compartilhem. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrita. Fiquem com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.